Vivendo e deixando viver, deixa o geral ciente E temos que tirar o lazer, melhoria pra gente Segundo é brabo, então deixa eu curtir meu sabadão Domingo acende a churrasqueira, continuação Revoadinha no morrão, só chama aquela brota Acionador daquela, chega logo com a tropa O risco e canque lança bala, é de buijinho Dá bom pra todo mundo, só combina direitinho Barque adiante, portado, avista o pai Tô de Toyota, aqui a Honda ou de Hyundai No Crocodilo, Zoro e também o Vapor Max Cobertura tá na carona, tá de R10 No Twitter, vara chamando o moço na DM As que se quadra no perfil, brota toda um pente E uma outra que nós quer manter, nós deixa forte Presente caro, olha fora lanches e no Pops E a meta é somar as notas e tomei a chota A vida é curta e amanhã toque que vai alombrar Fazer o que? Se essa vida é a vida que nós gosta Vou dormir lá na 03 que eles não vai lá A meta é somar as notas e comer a chota E a vida é curta e amanhã toque que vai alombrar Fazer o que? Se essa vida é a vida que nós gosta Vou dormir lá na 03 que eles não vai lá A meta é somar as notas e comer a chota E a vida é curta e amanhã toque que vai alombrar Fazer o que? Se essa vida é a vida que nós gosta Vou dormir lá na 03 que eles não vai lá